Música Atualmente biólogos e ativistas no mundo inteiro lutam para defender espécies e ameaçadas de extinção. Um bonito trabalho, viu? A preocupação é tanta que está sendo implantada aqui no sertão uma reserva ambiental de conservação de animais da Caatinga. Na lista de bichinhos em situação de risco está o Tatu. O Peba a gente encontra ainda com mais facilidade por aqui. Mas o Bola pode desaparecer de vez. No Parque Zool Botânico do Batalhão do Exército há muitas espécies de animais da Caatinga. Entre eles, o Tatu Peba, típico da região. É um animal onívoro, se alimenta de tudo. E como o próprio homem científico fala, eu prato os seis cintos. Na sua carapaça ele pode possuir de seis a oito cintas que o diferenciam de outras espécies de tatus. A espécie é uma das presas preferidas da ação dos caçadores. E para fugir das ameaças, o animal se esconde. O Tatu Peba constrói tocas que podem chegar até dois metros de profundidade. Elas servem como abrigo e também refúgio dos predadores. Mas nem todas as espécies de tatu têm essa mesma habilidade. É o caso do Tatu Bola, que não faz a própria toca. Aproveita de outros animais para se proteger. A carapaça é o refúgio dele. E em qualquer sinal de ameaça, se fecha. Aí dentro, o Bola chega a passar horas para fugir dos predadores. Ou pelo menos tentar. Mas é só se sentir confiante que sai para a caça. Esse aqui estava em cativeiro, foi recuperado pelo Ibama e trazido para o Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, o Sema Fauna e Petrolina, onde é acompanhado por especialistas. Foi feito o tratamento e todos os exames necessários para a integridade física dele. E ele está bem, como a gente pôde ver, e se alimentando e conseguindo, provavelmente, voltar à natureza num segundo momento. Dócio e de fácil captura, a espécie está na lista do Ibama, de animais ameaçados de extinção. A lista oficial está ameaçada. Mas como já está reduzida, ele está passando para uma lista que é mais grave, de vulnerável, que é para ser mais preservada ainda. Seu Francisco lembra do tempo que encontrava facilmente Tatu Bola na comunidade de Barra Bonita, em Lagoa Grande. Essa área está dentro do perímetro do refúgio de vida silvestre, criada pelo governo de Pernambuco, para garantir a reprodução de animais ameaçados. O espaço de 110 mil hectares de extinção, entre os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina, foi batizado com o nome de Tatu Bola. Mas a novidade preocupa seu Francisco e muitos outros moradores da área da reserva, que temem perder as terras. As conversas que a gente vê, elas conversam tudo feias para a gente. Não é bonita nada. Aí a gente fica todo mundo nervoso. Já pensou eu ser dono de minha terra e chegar ali e invadir e eu ficar só conversando? E a indenização que vem é desse tamanho, eu não quero nem ver. Deixa como está ali. Mas pode ficar aliviado, seu Francisco. De acordo com esse biólogo do projeto, isso não vai acontecer. Não ocorrerá nenhum tipo de desapropriação, né? O que nós temos agora é apenas aprender a conviver com a nova realidade da unidade de conservação, que é, na verdade, uma grande oportunidade para todos nós como pernambucanos e principalmente para aqueles que estão no entorno e no interior do refúgio de vida silvestre. A criação do ambiente de conservação já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Agora resta saber como o Tatu Bola e outros animais vão viver em harmonia com os produtores. Você não pode ter a unidade de conservação prejudicando a produção, mas a produção também não pode prejudicar a unidade de conservação. Então, aliar esses dois, eu acho que é o grande desafio da sociedade. Com certeza, com muita responsabilidade e trabalho, tudo vai dar certo e os animais e o homem vão poder conviver com mais harmonia, como era para acontecer desde sempre. Assim como o Tatu, outros animais também fazem parte da fauna da Caatinga. E você pode conhecer algumas espécies no Museu do Semafauna. É que o centro abriu espaço para receber visitas escolares. Paulo Ricardo Sobral volta agora ao vivo e explica para a gente como deve ser feito o agendamento. A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das duas da tarde até as seis da noite e no sábado, das nove da manhã ao meio-dia. Mas antes, claro, tem que agendar quem vai explicar como é que funciona o agendamento. É o professor Luiz César Pereira, que é o coordenador-geral do Semafauna. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui novamente. Estava indo agora na reportagem, né? Como é que essas escolas, como é que os grupos podem fazer para visitarem o museu? Boa tarde. É bem simples. Para a visitação do Museu de Fauna, o nosso espaço lá dentro do Semafauna, para a comunidade, as visitas são agendadas através do e-mail, né? semafauna.univace.edu.br ou pelo telefone 2101-4818. Basta ligar para lá, ou pode ser um grupo de pessoas, ou pode ser uma escola, ou várias escolas, nesse período, né? De terça a sexta ou sábado pela manhã. Tem o número exato de pessoas por visita? Sim, a comunidade pode visitar até 50 pessoas, que dentro do Museu de Fauna abriga essa quantitativa de pessoas. Professor, vamos agora falar sobre o acervo do museu. Quais são os bichos que tem lá? Lembrando que são bichos taxidermizados, que significa dizer que eles estão empalhados, né, Ilson? Perfeito. O acervo, ele se divide em três partes, o museu, né? Tem o acervo que a gente chama de didático, tem o acervo científico e o acervo de exposição. O acervo de exposição é o acervo onde nós trabalhamos com peça taxidermizada, que taxidermia quer dizer a arte de empalhar um animal, e são as espécies da nossa caatinga, as espécies de animais da nossa caatinga, de api, mamíferos e répteis. A gente está com algumas imagens de lá do museu. Por exemplo, quais são esses animais que a gente encontra lá? A gente pode encontrar a jiboia, podemos encontrar o veado caatingueiro, podemos encontrar o gato do mato, podemos encontrar a coruja, podemos encontrar até a capivara que tem no Rio São Francisco. Então, esses animais são expostos lá e também temos quatro tótens, né, que são unidades para você conhecer o nosso projeto. É uma parte que é mais moderna, né, digitalizada. Como é que funciona? É, o que acontece é o seguinte, o museu, ele não é um lugar somente onde que você tem coisas velhas. Você tem que estar, avançar nessa tecnologia também. Então, nós temos essa unidade onde que você, através de um toque, você consegue conhecer o que a gente faz, de fato, para a conservação de fauna na caatinga brasileira. Professor, tudo isso é muito importante para a construção do conhecimento, tanto não só do pessoal de escolas, como a gente está falando, mas até o pessoal da própria universidade, não é isso? Perfeito. O museu tem um ditado, né, que é, você conhece o desenvolvimento de uma sociedade pelo quantitativo de museu naquela cidade ou região ou estado. O museu, ele não é um lugar onde que só abriga só peças, né, mas é onde que se desenvolve a cultura e a ciência. Ok, muito obrigado pela sua participação, professor. Lembrando que o Museu de Fauna da Caatinga fica no campus de Ciências Agrárias da Univasf, na zona rural de Petrolina e o telefone para os agendamentos é o 2101-4818, vou repetir, 2101-4818. Votamos à redação, Juliano. Obrigado, Paulo.